Música 16 e uns quebrados, estamos juntos galera O oferecimento Mijo de égua Novela para o macho, olha nós aí, canal clandestino channel Diretamente da terra da tia Beth Clandestino, fala as vinheta tudo né Clandestino sideline Tamo junto, caralho Olha nós chegando aqui na Nos potes mouth da vida Vamos fazer dois supermercados Um aqui e um aqui atrás Esse e o Horned In Maré tá alta aí Eu já gravei vídeo neles né Mas é aqueles lugares que eu sempre vinha de noite né Madrugada ou de noite Nunca consegui gravar aí durante o dia Eu acho Esse aqui é Esse aqui é chupeta Esse aqui é bem chupeta Bem de boa O outro já é mais complicado Olha o trânsito que tá aqui Pra ir pra beirada da água agora Tá tudo fodido Todo mundo querendo ir pra praia Fazer o que, não sei né Temperatura 12 graus É só Esse aqui eu não tenho lembrança de ter vindo aqui durante o dia. Sempre à noite, sempre à noite. Vai dobrar a vindo. Vai dobrar o volante não, caramba? Eu lembro da época que os caras comentavam no meu canal falando que eu... Que eu não era motorista porque... Porque pra manobrar eu ia colocar a cabeça pra fora, né? E não pode, motorista profissional não pode. Vamos deixar no jeito aí já. Vamos lá tocar a campainha. Vamos lá. Descarreguei. O telefone tocou, tá a coisa com o motorista. Não deu pra... Pra gravar a entrada. Mas vamos lá pro outro lá. Fiz 15 minutos aqui. E agora vamos ali pro... Deixa eu colocar aqui... Para aí já bem no meio da rotatória, hein? Morrissons... Como é que chama lá o lugar? É aqui perto aqui. Só não quero errar a saída, né? É isso aqui mesmo. Olha o trânsito aí. Olha o trânsito aí. Olha o trânsito aí. E aí também... É isso aqui. Acabou o lockdown, hein, Inglesado? Todo mundo na rua. Acabou a lock-down, hein, Inglesado? Isso é Pronto Troquei até de camisa Porque o dia é diferente Outro dia Ia gravar lá no outro lugar Onde eu tava lá ontem Não gravei Tava no telefone Entrei, manobrei, saí Quando eu cheguei em casa Eu pensei Ué, e o vídeo? Bom, tamo aqui Um dia depois, né? Tamo em Londres Indo pra Hatch End Hatch End Tamo aqui nesse inferno O lugar que já tá me dando raiva Já eu vim aqui Vamos ver A41 Vou tornar A41 Não tô vendo aqui Com a indicação pra 410 Cadê? Tá mandando pegar 410 A3 A5 A4 A4 Hoje eu tenho mais duas Tem essa daqui Lá em Acton Esse aqui eu nem lembro como é que é Falar a verdade Eu não sei como é que é não Rafa A3 E A4 A2 A4 A3 A4 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 Vamos ver Ok, com a 41, similar, vamos ver aqui, vamos pegar pro lado de cá, o trance aí tá parado e tem limite pra 18 toneladas aí. Um fala 5 milhas, o outro fala 12. Acabei de chegar aqui, mas acho que esse daqui tá pior do que o outro lá de ontem. Porra. Acho que se eu tivesse descido de ré lá de cima, a gente não tem como também, que o negócio tá lá em cima lá, né? Fazer a rotatória vai voltar de ré, tem que parar o trânsito todo e tem um trailer ali, cara. Olha lá a porra do treino. Isso vai dar trabalho. Esse daí vai dar um trabalho. Ah, que bosta. Nossa, prazer em abrir o portão aqui, a gente tem que começar aí o... Novela pra macho, oferecimento mijo de égua. Beba, beba você também. Bom, ajeitar aqui o negócio, deixar todo mundo tonto. Esse trailer aqui vai me incomodar pra caralho, ó. Vamos usar o espaço todo que a gente puder aqui. Todo, todo, todo. Todo. Porque se eu for lá, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dobrar ele aqui de jeito nenhum, né? Ou talvez sim, vamos ver? Talvez sim, né? Ah, vai faltar só um pedacinho, véi, ó. E aí, caçamba do caralho. Foda-se, pá. Então, talvez vai dar. Mas vamos só fazer andrão, matou? Ó, bateu lá no outro. Vai não, né? Ah, moleque! Eu me agarante, ó. Hi, 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 hi. Eu tava pensando em dar o L. Cara, a matemática da manobra na minha cabeça é violenta, viu? Mas mesmo assim, ainda me deu uma dúvida ainda. Se tivesse mais um pedacinho ali, se aquela caçamba não tivesse lá, aquela ali da direita ali, dava pra entrar na primeira manobra. Sem ter que puxar aqui pra frente. Dá pra dar uma passadinha de roupa, né? Olha lá. Esses, esses rebocas, eles têm umas... Chegou? Chegou, né? Chegou, oi? Mas é a conta certinha. Se aquela caixa não estivesse lá, dava pra entrar 100% sem ter que passar uma roupinha aqui, ó. E é apertada, hein? Aí, ó. Olha lá, ó. Retinho, bonitinho. Fazer a pausa. E daqui a gente vai ali no outro ali, que é... O que é o outro? Acton. Lá em Acton. M4, junção 2. Deixa eu ver aqui onde... Vamos ver aqui onde é que é esse negócio aqui. Morissons. Acton. High Street. Double Decks. 7 milhas. Esse aqui eu conheço, que eu fiz muita obra aqui nessa região aqui, ó. Tá tudo vermelho essa porra aqui também, ó. Olha lá. A-406. Ealing. Onde é que eu tô? Wembley. A-40, A-4. A-406. Não tô muito longe, não. Tô? Harrow. Tem que passar por o Ambley, ali, ó. Hmm. Park Royal. 10 milhas. Fazer 10 milhas, 37 minutos. Pronto. Essa daqui já foi. Demorou pra caramba. Agora, vamos ali pro próximo, né? Take the next ride toward Uxbridge Road, A410. Vamos pro lado de cá. Aqui é cheio de restrição essa porra aqui. Não, tá chegando mais um, cara. O cara vai dar uma cria ali, hein. Ah, não. Esse dia é do Morrison, ó. Pô, o cara tá todo fodido lá, coitado. Tá até dó de ver. Diretor, né, da loja. Começou às 6 da manhã, já são 7 da tarde e ele tá ali ainda. Imagina. Ah, tem que voltar aqui, aqui não vou poder entrar, ó. Eita, pega. Vamos dar uma olhada aqui, mas aqui eu acho que não vou poder entrar aqui, não. Vamos ver. Não pode, ó. 7 toneladas e meia. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Continua por 600 feet. Em 800 feet, at the roundabout, take the first exit onto Headstone Lane. At the roundabout, take the second exit to Uxbridge Road. 7 toneladas e meia aqui também, não pode ir. A gente tá com um caminhão desse tamanho aqui, numa restrição de 7 toneladas e meia. Já tinha uns diazinhos que eu não sofri esses trauma aqui, viu. Ota, que te pariu. Eu só não entendi uma coisa, que os bares e restaurantes aqui tá tudo aberto. O negócio tá tudo sentado nas mesas comendo. Lá pra baixo, lá pro nosso lado, lá tá tudo fechado ainda. Como é que é? Os bares tá abertos, aqueles que tem vaga fora, né. Mas pra sentar na mesa dentro não tem. Aqui tá tudo lotado. Acho que eu já passei por aqui, hein. Olha lá o morso lá. Já tava reconhecendo essas bimbocas aqui. Essas quebradas aqui é bem conhecidas. Eu deveria ter saído por aquele semáforo ali embaixo ali, ó. Pela rota deles aqui, né. Só que eu vim daqui de baixo, né. Então, não tinha como. É, e eu deveria ter virado aqui, ó. Descarta a sign aí agora. Chegar um pouquinho pra frente, deixar o ônibus passar. Esse aqui eu vim nele uma vez também e não me lembro. Mas eu sei que não é dos melhores, não. Tem que virar aqui. Da última vez eu entrei por lá, né. Acho que é agora aqui, caramba. Acho que vira por trás. É nessa. Acho que é nessa aqui, agora eu não lembro. Agora eu não lembro. Chega aqui. Pab. Cadê a entrada do negócio? Ah, é aqui, ó. Olha aí lá. Tchau. Tchau. . . . É, e eu tava certo, tem quem tá de ré aqui, caramba. Ih, caralho, hein. Ali dentro, não vira esse caminhão, mas nem fudendo. Tem que entrar de ré aqui. Puta que pariu. Ó, tá lá na rua, lá. Mesmo aqui, eles falando que dá pra sentar de frente aqui, não tem como. Vamos lá. Tá lá na rua de ré, lá tem a porra de um ônibus. Vamos lá, parado lá fora. Olha lá. Ali não tem jeito ali não, velho. O cara tem que ir lá fora segurar o trânsito pra mim lá. Não vai dar pra virar aqui, não. Nem fudendo. Vamos aproveitar que o ônibus sai de lá. Vamos virar ele lá atrás, lá, que é melhor. Aqui tem que entrar de ré aqui. Tem que entrar de ré aqui, não tem jeito não. Vou virar ele lá atrás, lá, que é melhor. Vou virar ele na rua aqui. Vou voltar que o ônibus saiu. Tinha um ônibus aqui, já não tá aqui mais. Vamos lá, então. Vamos lá. 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 O que é isso? O malucão tá gritando ali. O cara abriu lá. Deixa eu puxar pra frente aqui que eu não... Eu tenho que passar mais colado lá no... No portão, né? Vou passar em cima do lixo ali. Eu mando parar aqui de boa. Mais um que demorou aqui. Foi só uma porra. Até escureceu já. Ai, caralho... Esse maluco tá fazendo. Já é nove e dez da noite. Ainda tem um monte de quilômetro pra fazer, pra voltar pra casa. Ah, vai te fuder aí. Pipa é meu ovo. Pipa é meu ovo. Pipa. Os caras demoraram demais, velho. Vai nessa senhora. Acho que até lá deve ter umas duas horas e tanto ainda pra voltar. Nove, dez, onze. Cheguei em casa meia-noite. Um, dois, três. Vamos lá. Estou virando aqui, mas não lembro se é aqui, né? Será que é aqui? Acho que é aqui. Acho que é aqui, né? Vamos lá. Todo mundo sai pra balada já, hein? A galera tá animada. E eu tô fazendo uma loja deles aí, lá em Harlow. Não, não em Harlow, em Harlow. É aqui perto aqui também. Também é uma multa lá dentro do estacionamento deles. Chegar uma multa lá em casa. Porque não pode ir dentro do estacionamento deles. Não pode ficar mais de duas horas, né? Demorou igual aqui, né? Demorou pra caramba pra descarregar. O caminhão tava lá dentro. A câmera pegou, chegou a multa lá. M4. Olha lá, galera. Tá aí. Um videozinho aí. Só pra descontrair. Curtiu já sabe, né? Que like. Like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, acampada. Até a próxima. Tchau, tchau.